Lá vem o coroné, suzinha, multado na emataiando o galinho Lá vem o coroné, suzinha, multado na emataiando o galinho Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi Tava no rio pescando quando eu vi o fome do lado de lá Atravessei o rianado, fui pro outro lado, por forró dançar Foi quando encontrei Mariana, no forró sozinha, doida pra ralar Foi quando encontrei Mariana, no forró sozinha, doida pra ralar Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi Fui no acero do terreiro, onde tinha um povo a festandejar Tomei uma lapada de pinga, daquelas que deixam o cabelo de boi Tirei o gosto com goi, cachaça boa com carne de boi Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi Quando deu de madrugada, já tava com a perna, sem me aguentar Querendo fugir do forró e ela sem deixar Deixei ela me esperando, saí me arrastando, fugindo demais Tô aqui, tô dormindo tremendo, bebado e cansado, comendo de apanhar Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi Que foi o coroné que foi, cachaça boa com carne de boi